Olá, amigos e amigos do Lockout. Perdida na avalanche de informações desses últimos dias, uma notícia registrou que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, teve um encontro reservado com o comandante do Exército, o general Edson Pujol. Outra notícia também perdida nessa avalanche, registrou quase simultaneamente, mas provavelmente depois, que o ministro Gilmar Mendes se declarou contra o impeachment do presidente Bolsonaro, sob a alegação de que qualquer impeachment é um acontecimento traumático que traz sempre mais prejuízo do que vantagem. Nós não devemos extrapolar da coincidência dessas duas notícias que o ministro Gilmar Mendes ouviu do general Pujol alguma afirmação intimidativa ou ameaçadora, ou pelo menos reveladora, de que os comandos de tropa com efetivo puder de fogo estão dispostos a se manifestar com reservas em relação ao impeachment para não falar na eventual disposição de não respeitarem a decisão do Congresso. É claro que o Gilmar Mendes foi estondar o pensamento daquele grupo muito maior, mas ainda indefinido e ainda desconhecido, que é o dos corpos de tropa das Forças Armadas, que pode ser diferente das proclamações dos generais do Planalto que assessoram o Bolsonaro. O fato sintomático, logo depois dessas duas notícias, é que o grupo do ódio do Palácio do Planalto não se pôs a atacar nem o Gilmar Mendes, nem o Geraldo Pujol. Ao mesmo tempo que começava a atacar violentamente o general Luiz Eduardo Ramos, o secretário de governo, coordenador político do governo, acusando de ter sido a pessoa que veiculou a notícia, ou a fake news, de que o Bolsonaro estava decidido a demitir o Weintraub, do Ministério da Educação. Se, proximamente, o gabinete do ódio se voltar contra o general Pujol ou, de novo, contra o Gilmar Mendes, isso significará que alguma coisa de muito importante foi dita nessa conversa reservada. Obrigado. 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 Obrigado.